do primeiro salto. Agora a senha autorizada para realizar o segundo. Também problemas na postura do movimento, ela realizou um hibermortal carpado com meia volta e no final do movimento ela flexiona um pouco os joelhos, chega com o tronco muito embaixo, dois saltos relativamente fracos. Veja na repetição, ela faz o mortal carpado e flexiona os joelhos, afasta um pouquinho as pernas e vai ser bastante penalizada por isso. Afasta, a postura dos pés muito ruins.